Fala pessoal, Leonardo L. M. Delebi aqui. No vídeo de hoje quero mostrar aqui o livro Lições de Anatomia do Membro Superior, que nós fizemos aqui. Então é o seguinte pessoal, esse aqui é um livro que visa o estudo da anatomia do membro superior de uma forma mais direta e objetiva, abrangendo todos os tópicos com um nível avançado. Aqui nós usamos em torno de cinco literaturas para criar esse livro aqui. Então, Moore, Gray, alguma coisinha do Testi, Néter, Néter Ortopedia também aqui. Então, todas essas literaturas para a gente formar aqui o livro. Como que eu dividi aqui o livro então, pessoal? Eu separei os tópicos da anatomia, então, introdução, osteologia, artologia, meologia, angiologia e inervação. E os dois últimos capítulos aqui, eu coloquei diagnóstico por imagem e anatomia clínica, que eu já vou comentar com vocês lá. Vou mostrar para vocês aqui, primeiro capítulo, que é a respeito de osteologia, para vocês entenderem a disposição do livro. Então, é o seguinte, eu coloco uma introdução e um guia de estudos aqui, para você sair do capítulo sabendo o que você precisa tirar de informação, porque é muita coisa, é muita coisa. Então, eu vou direcionando o teu estudo para você pegar os principais detalhes aqui. Eu já comento isso um pouquinho melhor ali, que temos exercícios também. Então, qual que é a ideia aqui? No caso, a gente está vendo a nossa teologia, nós vamos encontrar os tópicos. Clavícula, descrição da clavícula e aqui os acidentes ósseos. Mesma coisa aqui, escápula, descrição e acidentes ósseos. Depois da parte teórica, nós vamos chegar aqui nos exercícios. Aqui eu fiz dois tipos de exercícios, igual eu estava citando para vocês, para direcionar o teu entendimento aqui, porque é muita coisa. Então, exercícios de verdadeiro ou falso, que tendem a ser mais difíceis. Eles são exercícios mais específicos lá. E eu fiz também aqui questões objetivas, que tendem aqui a parecer com a questão da prova, sabe? Aqueles tópicos que caem com uma certa frequência nas provas de anatomia desse conteúdo aqui. Então, através aqui dos exercícios, eu direciono esses tópicos para você sair do capítulo sabendo os principais pontos aqui. Claro que o livro, aqui todas as descrições, elas abordam tudo o que as cinco literaturas lá trazem. O Moore complementa de um jeito, o Gray complementa de outro. Então, eu compilei tudo isso, essas descrições distintas lá. Mas, por ser muita coisa, eu acho que é o essencial sair do capítulo sabendo as principais relações lá. Enfim, pessoal, então depois da parte teórica, você cai aqui nos exercícios, resolve, direciona e depois dos exercícios nós vamos encontrar as imagens aqui. E do mesmo modo, eu criei essa disposição aqui visando direcionar o teu estudo. Então, por exemplo, clavícula. Aqui até particularmente tem poucos acidentes ósseos, né? Mas eu faço sempre uma imagem tradicional e uma imagem colorida para direcionar o teu estudo aqui, para você sair do estudo da clavícula sabendo as principais estruturas lá. Claro que você pode associar com os vídeos aqui do canal também, né? Aí você vai fazendo as suas anotações aqui. Enfim, a escápula aqui é outro exemplo, né? Imagem tradicional e depois lá a imagem colorida para você ir marcando aqui as principais relações lá. Show? Vou mostrar para vocês só um pouquinho aqui da parte de miologia. Então, a miologia, todos os capítulos seguem o que eu mostrei ali para vocês. Então, por exemplo, introdução, a parte dos músculos aqui, com as descrições, origem, inserção, inervação, vascularização e ação do músculo. E no final, eu coloco aqui tópicos importantes, que são aqueles tópicos de relações. Então, a formação do manguito rotador, intervalo rotador, relações entre nervos e músculos ali, todos esses tópicos lá. E a mesma ideia, exercícios de verdadeiro ou falso, que são mais específicos. E depois, as questões objetivas, que se parecem com as questões de prova. São os tópicos que o professor gosta de cobrar na hora da prova. São todas essas questões eu que fiz visando isso. Aqui, a parte de dor, das imagens, né? E a mesma ideia, imagem tradicional. Daí, depois, uma imagem colorida lá, para direcionar aqui a tua visão, treinar o olho aqui. Vamos, para a gente finalizar o vídeo aqui, vamos ver a parte de diagnóstico por imagem. E a anatomia clínica. Então, eu criei esse capítulo de diagnóstico por imagem na época que eu estava fazendo liga de ortopedia e eu tinha dificuldade com essas incidências. Então, eu compilei aqui as principais indicações, para questão de estudo mesmo, né? E criei, coloquei aqui no livro pensando no aluno que está começando. Está entrando, por exemplo, numa liga, igual foi o meu caso, e não sabia, não entendi isso aqui. Então, eu criei isso aqui para facilitar, assim, uma forma mais direta, sabe? E aqui, eu coloquei o raio-x normal e aqui o raio-x colorido, para treinar o olho. Então, aqui você vai olhar, tentar identificar as estruturas aqui, ó. E depois você olha aqui, ó, como se fosse um gabarito aqui, né? Para você ver se você está conseguindo enxergar isso aqui, ó, na imagem normal, né? Então, todos os raio-x são nesse formato lá. Então, aqui, ó, imagem normal do braço. E aqui, como se fosse o gabarito das estruturas. E, por fim, pessoal, a anatomia clínica. Então, a anatomia clínica aqui, o capítulo de anatomia clínica, eu coloquei ele com as principais patologias do membro superior em associação com a clínica. Claro que não dá para colocar todas as características das patologias aqui. Então, eu atei aqui com a anatomia, né? Fiz essa associação com a anatomia lá, né? Então, por exemplo, ó, aqui, a luxação glenumeral. Eu sempre coloco aqui, eu gosto de fazer assim, ó, uma ilustração e o raio-x, para você identificar de uma forma mais fácil. Porque nem sempre isso aqui é tão fácil, né? Se você tem uma certa experiência, você bate o olho e você identifica. Agora, se você nunca viu essas patologias, você precisa, né, de uma ajuda, né? E exatamente a ideia que eu quero com esse livro é dar essa ajuda no estudo da anatomia do membro superior. E daí a descrição aqui da patologia lá. Eu coloquei também algumas radiografias de fraturas, para você ver, entender como que é o tipão dessas fraturas lá. Tem algumas fraturas até que são meio raras, só igual a fratura de Bennett aqui, ó, que é a fratura da base do primeiro metacárpo lá. Então, se você gostou, o link para adquirir o livro está aqui na descrição. Lições de anatomia do membro superior.